Olá, gente, tudo bem? Estou aqui com o Thiago Hoffman, nosso secretário de Inovação e Desenvolvimento. Pela Lei de Liberdade Econômica, nós já temos a Lei Federal, nós já temos diversas atividades de baixo impacto que dispensam licença, qualquer tipo de licença do Estado. Mas só que isso estava no âmbito de cada secretaria, de cada órgão, sem estar junto, sem estar agregado, sem estar unido num decreto único. Então, eu estou aqui assinando o decreto hoje, que sai publicado na segunda-feira, em 515 atividades do Estado, que essas atividades dispensam qualquer tipo de licença nos órgãos do governo do Estado e do Espírito Santo. Isso desburocratiza, isso facilita a vida dos empreendedores e a gente vai continuar analisando, né, Thiago? Mais atividades que a gente possa dispensar de qualquer licença no Estado, para a gente poder facilitar a vida dos empreendedores e gerarmos oportunidade, não é isso? É isso mesmo, governador. Nós ficamos muito tristes com o ranking que colocou o Espírito Santo na última posição, o ranking do Ministério da Economia, mas foi porque nós, exatamente porque essas atividades estavam espalhadas nos órgãos, como o senhor explicou, isso gerou uma confusão no Ministério. Com esse decreto agora, também nós vamos encaminhar um ofício ao Ministério, corrigindo aquela informação, e o Espírito Santo, que apareceu em último lugar, com 515 atividades no ranking, nós vamos para a terceira posição, ficando atrás apenas Santa Catarina e Minas Gerais, que estão nas duas primeiras posições. Mas nós já vamos também, governador, como o senhor falou, continuar a partir da semana que vem, vamos ultrapassar 700 atividades, porque a nossa equipe continua trabalhando nessa direção. Muito bom, e é bom que a gente possa dizer também, hoje o presidente da Junto, Rafael, me disse, nós somos o primeiro Estado, menor tempo de abertura de imprensa. Então, assim, Estado está deslocratizando, criando um excelente ambiente de negócio, para a gente poder facilitar a vida do empreendedor, mas o que a gente quer mesmo é gerar oportunidade para todos os capixabos. Obrigado, Thiago. Um abraço. Tchau. Tchau.